Por que? Por que a gente não consegue chorar embaixo da água? Por que os kamikazes usavam capacete? Por que as garotas ficam irritadas na TBM e não felizes? Por que a primeira vez das garotas nunca é como elas imaginavam que fosse ser? Por que os filmes de batalha espacial tem explosões tão barulhintas se o som não se propaga no vácuo? Por que quando a gente liga por um número errado, nunca dá o culpado? Por que a fila do lado sempre parece andar mais rápido? Por que as pessoas apertam o controle remoto com mais força quando a fila tá fraca? Por que os homens traem? Por que ao procurar o número de uma casa em uma rua a gente abaixa o volume do som do carro? Por que? Por que os Flintstones comemoravam o Natal se eles viviam numa época antes de Cristo? Por que os personagens de anime tem aqueles olhos tão grandes? Por que as mulheres vão juntas no banheiro? Por que nos aviões tem colete de salvavidas e não tem paraquedas? Por que o nosso planeta se chama Terra se a maior parte dele é água? Por que a gente fala papel de bala se a bala é encolada num plástico? Por que a bota a gente calça e a calça a gente bota? Por que o Pato Donald sai do banheiro de toalha se ele não usa calça? Por que as lojas 24 horas tem fechadura na porta? E por que o Zeca Pagodinho canta samba e o Exalta Samba canta pagode? As perguntas mais frequentes da humanidade Aqui no Porquê do Eu Fico Louco É nóis Tchau